Fique aí mesmo, urso. As coisas não estão muito certas por aqui. Olha só, não falei que Maguire passou por aqui de novo? Aquela velha cascavel nunca desiste, não é? E por Deus, nem eu! Urso, é melhor voltar para a cabana onde é mais seguro. Eu vou ter muitas armadilhas para remover hoje. E não discuta comigo. Eu não quero que se machuque. 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 Sim, tudo bem. Não foi nada. Porcaria de amadilha escondida no meio da floresta. Eu vou te ajudar a sair. Venha cá, venha. Não foi nada. Venha cá. Ah, já sei. Eu vou te dar um nome. Vou te chamar de Scarlene. É isso. Eu vou te dar um nome.